E você já tem clientes? Já. E é a Casey, né? Tem inclusive, eu tô vendo um vídeo dela lá. Tem uma mulher lá no Instagram, é uma cliente Casey? É uma cliente Casey. Tem duas, na verdade, ali, que a gente fez dois vídeos, que a gente entende que é muito mais fácil você comunicar, e inclusive esse foi um assunto que a gente conversou lá no Café com Software, de você comunicar, na verdade, é a prática que já foi, que a gente já tá começando a mexer os... Procurar, né? Exato. Que é fazer assim, ó, você trabalhar de público pra público. A gente, então, tá usando o salão, a própria cabeleireira, pra informar ao público, ao alvo nosso. Então, ali a gente já tá botando em prática o pouco que a gente falou lá no... aquilo que a gente vem falando no Café. Ó, você que tá acompanhando aqui, o que ele falou é o seguinte, uma das regras que eu coloco aqui, né, pra quando a gente vai desenvolver uma peça, já na primeira semana você já vai começar a criar essa consciência de que o quê, tá? Peça fundamental aqui da minha metodologia. Médico, compra de médico. Cabeleireira, compra de cabeleireira. Estética, compra de estética, entendeu? Então, eu não tô falando aqui que você precisa ter um case de sucesso de um cliente que teve um mega resultado. resultado, não. A Karine é nossa colega, ela tem um software pra oficinas e o pai dela tem uma oficina, então ela pode usar o pai dela como um case. Temos aqui um colega, que é o Danilo, né, tio Pax. Um dos sócios é um médico, que ele tem um software pra clínica de gestão de radiologia. Então, é o doutor Felipe mandando um e-mail de prospecção, entendeu? Então, essa estratégia funciona muito bem.